Música de Abertura Da nossa lista de carros Que a gente gostaria O que provavelmente vai estar aí No Elite X Street Racer Galera, como vocês preferirem Elite X, Elite X Tanto faz família, mas estamos falando Do novo jogo do SEB Games Que vai estar vindo aí logo Logo aí pra gente galera E provavelmente vamos estar trazendo em primeira mão Aqui no canal, então fica por dentro No canal do Luke, já se inscreve Família, que o Luke sempre traz os baguei A milhão pra vocês família Vocês sabem, e galera vou fazer um Formato de vídeo aí novo, certo Um formato diferenciado Pra vocês aqui no canal do Luke Beleza, então vamos estar explicando Como que vai funcionar, galera Todo vídeo que eu faço aí comentando sobre alguma coisa Falando de novidades aí De séries, etc Eu fico aqui no jogo Certo, eu fico aqui no jogo e fico Comentando pra vocês, de vez em quando Eu deixo uma foto na tela, certo, uma coisa Agora galera, vai ser totalmente Diferente, a gente vai Tá introduzindo o vídeo aqui no Rebaixados Elite Brasil Mas eu vou aí Expandir, galera, eu vou terminar O vídeo aí, indo pro Google Galera, pesquisando imagens com vocês Indo pra outro jogo Não vai fazer uma coisa bem Diferenciada, galera No canal do Luke Primeiro canal vai fazer isso, hein, essa ideia top Galera, por exemplo, a gente tá no Reb agora aqui, né Eu vou dar um corte de edição E nós vamos aparecer lá no Google Pesquisando as novas Audis Na verdade, só não as novas Audis As Audis esportivas As Audis mais esportivas de todas Pra gente imaginar aí A que se encaixaria aí no Elite X Galera, como vocês preferirem, Elite X Beleza? Então vamos dar um corte rapidinho Aqui no vídeo e vamos lá pro Google Galera, aqui na aba já de Audis esportivas O que a gente tem, galera? Vamos ver o leque de opções aí Que a gente tem pra poder ver Aqui no Google, galera Olha a família Olha esse modelo aqui Esse aqui é R8, né R8 que fala isso aqui, né Olha isso aqui, galera Ela fala, ó Audis R8 Deve virar esportivo híbrido Caramba, família Esse Audis aqui é pesado, família Mas é o R8 Vamos ver uma Audis um pouquinho mais antiga aí Eu quero uma Audis esportiva, galera Esportiva, mas uma pegada mais antiguinha, sabe? Mais antiguinha pra se encaixar no jogo mesmo Pra ficar tipo uma Audis de rua, galera Não uma Audis totalmente assim, nova Né, família? Vamos ver se a gente acha uma Audis aí Que se encaixa Que se encaixa no... Ah, galera Essa aqui é muito show, hein Que ano que é essa aqui, família? Não dá pra ver o ano não fala? Não tá falando o ano aqui, não Mas essa Audis aqui é show, galera Dá uma atenção nesse modelo de Audis aí Estilo Coupé, galera Nossa, muito pesada Essa Audis 2017, família Ó, Coupé Bem que eu falei, ó Audis TT A TT, família Coupé 2017 Acho que essa Audis aqui Seria a perfeita aí pro jogo, família Certo? Essa Audis TT aí, Coupé Eu acho que é a perfeita Que se encaixaria num jogo assim Nossa Top, galera Junto com aquela BM E junto com o Golf, galera Aí, ó TTRS Ela vem com uns spoilers, galera Vem com umas coisas, ó Nossa, olha a traseira dela, família Que traseira top Que enjoada essa traseira, família Dá uma atenção Muito show Muito show mesmo E é isso aí, galera Tem essa azul aqui Parece que é a TT também RS, né Eu acho que pelo Olhando e me baseando aqui no Google Aqui, galera Eu acho a mais top Essa TTRS aí, certo? Essa TTRS aí Chamou, família Chamou Essa aí de verdade Lançou lançando Essa aí, hein, família Cê é louco? Pesada demais Essa TTRS Que que cês acham, família Deixa na opinião E deixa a opinião de vocês É o 2.5, família Cê é louco Olha isso Olha esse spoiler dela Essa TTRS aí Olha Então, galera Acho que essa aí É a 400 cavalos, galera Meu Deus Eu acho que essa aí Essa aqui é 2018 Já, família Dá atenção nessa aqui Ó Nossa, essa Audi aí Estourou, galera Essa aí É a É o carro aí Perfeito Pra combinar aí Com o jogo, galera Elite X Certo? Acho que com certeza Esse carro aí Seria muito bem-vindo No jogo Junto com a BMW E com o Golf É o terceiro carro aí Da lista Que a gente joga aí Pra vocês E vamos ver Qual que vai ser o quarto, hein, galera O pessoal tá votando Bastante aí O pessoal tá Em peso aí Comentando, hein E comente aí Bastante nesse vídeo Pra ver se vocês gostaram Certo, galera? Deixa a opinião de vocês Se vocês gostaram Desse formato de vídeo aí Que vai mostrando os carros Que tá no rebaixado Delete Brasil Do nada passa pro Google Dá um salve aí Pra mim saber Se eu trago mais vídeos Assim no canal Beleza, galera? Canal do Look aí Lançando só Só as pedradas, hein, família Novo método aí De vídeo pra vocês Fazendo coisa Bem diferenciada aí Certo? Tamo junto, família Espero que vocês amassem No like aí, certo? Tamo junto Fiquem com Deus Ah, galera Lembrando A Thamb Quem fez foi o meu parceiro Jorge Project X, certo? Então dá uma atenção No canal dele lá Só vídeo É um exclusivo Certo? Tamo junto, família Fiquem com Deus Até o próximo Galera Vou pedir pra vocês Se inscrever no canal Parceiro GTA Renato Garcia FC Galera Só vídeo Top Conteúdo aí De rebaixados Elite Brasil GTA E Free Fire Galera Se inscreve aí Nosso canal parceiro Tamo junto, galera Galera Vocês não vão acreditar Quem tá no YouTube Com a gente É, família Vocês pediram aí Muito pra mim Agora tá com a gente Nessa caminhada A namorada do Luke Vlogs Gravar várias gameplays Com vocês De rebaixados Elite Brasil Top Vai ter participação especial Do Luke No canal dela Trollando aí Trollando aí Os carros do Luke Fazendo Galera Fazendo tudo Que vocês quiserem E pedir pra ela Nos comentários Ela vai tá atendendo Galera Vídeo top Vídeo exclusivo E se vocês quiserem Vai ter até Trollando aí O Luke O carro do Luke Na vida real Então se inscreve No canal dela aí Evelyn Vlogs Certo? Eu vou deixar na descrição Do vídeo aí O link dela Se inscreve lá Dá aquela passada E curte aí O conteúdo top Pra vocês Vídeo